Patos de Minas sediará a Copa Alto Paranabike de Mountain Bike. A etapa final do evento acontece aqui em Patos de Minas, por isso nós vamos conversar com o diretor municipal de eventos, Rogério Mexicano, que dá todos os detalhes desta etapa e que não é só a competição, né Rogério? Tem muita coisa bacana programada para os dias 19 e 20 de novembro aqui em Patos de Minas. Bom dia, Jovem Pan! Bom dia a todos os telespectadores do Jovem Pan! É, realmente, né, nós teremos um final de semana bem eclético, fazendo jus da nossa secretaria, que é a Cultura, Turismo e Esporte e Lazer. Então nós teremos, além da final da Copa Alto Paranabike, teremos também a apresentação de hip hop, o pessoal do skate, nós teremos capoeiras, congadas. Então, assim, importante, né, frisar e convidar a toda a população de Patos e região para estar presente conosco lá no Parque Exposições. Sobre a Copa, Rogério, são quantos participantes em média, quais são as modalidades a serem disputadas, masculino, feminino? A Copa Alto Paranabike, ela foi disputada em sete municípios, Patos será a oitava, né, então, inclusive, a gente tem uma mandala que será o fechamento de todas as medalhas, faz o fechamento dessa mandala, muito bonito, por sinal, depois você pode mostrar para os telespectadores também que o pessoal vai gostar. Então será no domingo, né, então no domingo, a partir das oito horas, a gente vai estar na concentração lá no Parque Exposições, e lembrando que no sábado, né, no sábado, nós teremos a Corrida de Triun, que é uma corrida de aventura, no meio do mato, que é de 12 quilômetros. Ainda dá tempo de se inscrever para participar? Sim, com certeza, já virou o segundo lote, mas ainda dá tempo, inscrições pelo site www.sporttime.com.br. A gente sabe também que nesses dias de evento não vai acontecer apenas a Copa Paranabike, mas nós temos outras apresentações previstas. Que apresentações são essas? Aonde elas vão ocorrer, Rogério? Isso, então todas as apresentações serão no Parque Exposições, no sábado, a partir das doze horas até as vinte e trinta, e no domingo, de oito da manhã até as dezesseis. Teremos, como eu falei, hip hop, tem lá um espaço pessoal para praticar um skate, também teremos folia de reis, que é a nossa cultura regional aqui de Patos, Congadas, Moçambiques, e, além de tudo isso, a presença ilustríssima do nosso secretário de Cultura, o Leônidas, que é de São Gotardo. Ou seja, já fica o convite para todo mundo participar, evento 100% gratuito. 100% gratuito, e lembrando que teremos lá a Praça de Alimentação, o pessoal do Rotary, do Lions, os quilombolas, então, assim, é importante vir e prestigiar o evento, que é gratuito, como você falou, então, sábado e domingo, dezenove e vinte, vem para a Patos de Minas, que vai ser sucesso. Este Rogério Mexicano, reportagem de Flávio Souza.